Oi você aí, cara estudante, você que está se preparando para fazer concursos públicos em todo o território nacional. Em especial aqui em Goiás, Belzília, a galera que está se preparando para fazer o concurso da Saneago. Nesse instante eu trago aqui a nossa aula sobre análise combinatória. Claro que eu não vou fazer esse estudo dessa matéria aí só numa aula, tá bom? Então aqui eu vou começar a análise combinatória parte 1, tá? Pessoal, antes de mais nada, dentro desse assunto análise combinatória, nós vamos verificar o que nós conhecemos com o nome de princípio de contagem. Então agora é o princípio de contagem dentro do assunto análise combinatória. Então é o princípio de contagem. Então o princípio de contagem, princípio de contagem, praticamente resolve todos os casos que você tem com análise combinatória daqui para frente, tá? Então é só, nós vamos trabalhar aqui com dois eventos, porque ia ser dois, três, tá? Então a primeira coisa que nós temos é o que chamamos de princípio da... princípio da multiplicação. O que é que faz esse princípio? Se um evento A pode ocorrer de N maneiras e um evento B de N maneiras, para que ocorra A e B ao mesmo tempo, eu tenho que fazer o produto, tá bom? Então, se um evento A ocorre de N maneiras e um evento B de N maneiras, para que ocorra A e B, eu tenho que fazer o quê? O produto. Então X é igual a quanto? N vezes N. Então esse é o princípio da multiplicação. Como assim, Ruiz? Me dê um exemplo, tá bom? Então, olha só, de quantas maneiras diferentes o João pode entrar e sair de um cinema que possui cinco portas. O cinema possui cinco portas. De quantas maneiras ele pode entrar e sair? O primeiro evento, pessoal, é o quê? Entrar. E o segundo evento sair. Para entrar, ele tem cinco portas. E para sair, cinco portas. Então, de 25 maneiras diferentes ele pode entrar e sair do cinema, pessoal. Tá bom? Essa mesma pergunta aqui poderia ser feita em outro concurso assim. De quantas maneiras alguém pode entrar e sair de um lugar que tem cinco portas sem repetir na saída a porta por onde entrou? Então, eu tenho cinco portas para entrar e para sair eu não posso repetir uma, né? A que eu entrei. Então tem quatro. Aí seria cinco vezes quatro. Tá bom? Pessoal, isso aqui tem muitos casos. Por exemplo, nós temos aqui uma competição, tá? Competição. Vamos ver aqui rapidinho um caso aqui onde eu aplico esse princípio de contagem e o assunto seria arranjos, tá bom? Mas fica tranquilo que a gente vai ver. Vamos estudar também arranjos mais na frente, tá? De uma competição participam dez pessoas. De quantas maneiras diferentes podemos ter os dois primeiros lugares. Então, quantas classificações distintas eu tenho para os dois primeiros lugares? Eu queria ser para os três, para os quatro. Pessoal, no primeiro lugar aqui eu tenho quantas pessoas? Dez pessoas. Não é ruim, não seria... Não seria problema te perguntar que para o segundo lugar, se aqui para João eu tenho apenas nove pessoas disponíveis, tá bom? Então, é só fazer o quê? Multiplicar da noventa maneiras. Se fosse para os três primeiros lugares, dez vezes nove, vezes oito e assim por diante. Então, isso aqui é uma questão de arranjo onde você usa o princípio de contagem, tá? Então, nós temos, por exemplo, aqui Maria que tem seis calças, tá bom? Oito blusas e cinco sapatos. Seis calças, oito blusas e cinco sapatos. De quantas maneiras diferentes ela poderá se trajar para ir ao trabalho? Seis calças, oito blusas e cinco sapatos. É só você fazer o produto dos três, beleza? Então, tá aí galera. Mais uma pergunta sobre o princípio de contagem, princípio da multiplicação. E para fechar, princípio de contagem, tá bom? Então, já que a gente viu alguns casos ali sobre o princípio da multiplicação, vamos verificar agora aqui o princípio da soma. O que é o princípio da soma, Rônios? O princípio de contagem, você se dividir no princípio da multiplicação e o princípio da soma, tá bom? Então, a letra B é o princípio da soma. O princípio da soma. O que consiste o princípio da soma? Se o evento A pode ocorrer de N maneiras e o evento B poderá ocorrer de M maneiras, para que ocorra A ou B, eu tenho o seguinte, eu queria apenas que somar, entendeu? Somar o que, Rônios? M mais M. Como assim, Rônios? Vamos verificar com o exemplo aqui, tá? Vamos lá. Paulo tem cinco tênis, tá? E quatro sapatos. De quantas maneiras diferentes ele pode se calçar. Ele tem quantos tênis, pessoal? Cinco tênis. E ele tem quatro sapatos. Eu não vou multiplicar. Até porque Paulo ou vai estar de tênis ou de sapatos. Ele nunca vai estar com os dois. Ou de tênis ou de sapatos. Então, a resposta é simplesmente você fazer o quê? Cinco vezes quatro. Só que nos problemas, ele não vai falar para você. Aplique o princípio da multiplicação, aplique o princípio da soma. Ele vai, ele vai o quê? Ele vai falar para você, né? Para você usar o quê? O que você conhece. Por exemplo, um outro caso aqui do princípio da soma. João tem oito calças de jeans e cinco calças social. De quantas maneiras diferentes ele poderá se calçar? Quantas ele poderá usar, né? Se trajar, no caso. Ou ele está de calças de jeans ou de calça social. Então, ele vai ter que somar. Quando é que eu vou ter que multiplicar? Quando eu vou, por exemplo, se Maria vai a um restaurante e lá tem quatro saladas, três arroz e duas carnes. Quatro, três, dois. Cada prato vai ter o quê? Vai ter a salada, o arroz e a carne. Então, eu vou ter que multiplicar, tá bom? Aqui, ou você está de calça jeans ou de calça social. Ou você está de sapato ou você está de tênis, tá? Então, isso aí é o princípio que dá soma. Um outro caso também é o seguinte. Para Paulo ir ao trabalho, ele pode usar quatro linhas de metrô ou cinco linhas de ônibus. Então, de quantas maneiras ele poderá chegar ao trabalho? Diferente. Ele poderá chegar ao trabalho de quantas maneiras diferentes? De cinco. Porque ele, quer dizer, de quatro linhas de metrô e cinco de ônibus. Ele pode chegar ao trabalho de nove maneiras diferentes. É só você somar. Tá bom, pessoal? Então, você vai usar a soma quando você tiver um ou outro no caso. Não é um e outro. Por exemplo, no caso do cinema. Para você entrar, você tem cinco portas. Só que você vai entrar e sair. Você vai entrar e sair sempre, tá bom? Você vai e volta. Então, os dois eventos estão presentes. Quando for um ou outro, você vai usar a soma. Tá aí, pessoal. Vimos o princípio da conta de contagem nessa primeira aula, tá? No próximo aula, nós vamos estar trabalhando aí com permutação, tá? Quer dizer, com fatorial e permutação. Aí, nós vamos, no último encontro desse conjunto aqui de análise combinatória, vamos trabalhar com combinações. Aí, eu perdi o assunto análise combinatória para você aí. Principalmente para você que vai fazer o concurso da Saneago. Galera, eu tenho aqui dois livros para te mostrar aqui. Esse livro aqui, ele é teoria e questões. 350 questões, sendo que 200 só da UFG, Universidade Federal do Goiás, que vai fazer a prova da Saneago, tá? E eu tirei desse livro aqui as questões e separei. Ficou um livro de 200 questões. Esse aqui está 40 em PDF e esse aqui está 30 em PDF. Pessoal, eu peguei, comentei provas até. O último concurso que foi feito agora para o concurso da Selva em 2017, tá? 2018, agora que eu estou gravando, não teve nenhum concurso. Então, cara, eu comentei tudinho. Muito macete aqui do Runeus, tá? Pessoal, isso aqui deu muito trabalho, tá? Então, para você adquirir, está 30 reais isso aqui, ou outro 40. Você vai potenciar os seus estudos. Você vai ter 200 questões de provas anteriores para você estudar, entendeu? E assim, vai para esse concurso. Onde isso é que eu faço para comprar esse material? Você vai entrar em contato comigo aí. Eu vou te passar mais detalhes pelo WhatsApp. 991-99-0866. E outra coisa. Eu agora estou aqui a pedido, né, pessoal? Já tive tempo tudo em cima da Saneago. Está em andamento. Eu voltei, inclusive, no curso de matemática, começando agora dia 25 de março. Que são seis encontros aqui aos domingos. Mas o que eu quero também te falar é que nós vamos ter uma super maratona, né? Dia 17 de fevereiro, tá? De manhã é português e informática. Português com Amorim, informática com Ana Paula. E à tarde, matemática comigo. Essa super maratona, pessoal, vai estar de nove até às deas sete horas, tá? Então, é muita questão aí na tua... Para você trabalhar com a gente aí nessa maratona, tá bom? E aí, para você reservar a tua vaga na super maratona que está com as últimas vagas, você está R$ 50,00 que você paga antecipado, né? Ou R$ 65,00 no dia. Então, para você reservar a tua vaga na nossa super maratona, que vai ser realizada a Quinta Guatinga, Brasília, DF, tá bom? Então, você vai entrar em contato também comigo pelo WhatsApp. Com isso, quero ver como fazer para reservar a minha vaga garantia e pagar hoje mesmo. Aí eu vou te passar aí detalhes pelo WhatsApp. Beleza, galera? Muito obrigado aí. Te vejo aí nos nossos próximos eventos. Tchau! 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 Tchau!